Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Fazia tempo que a gente não postava aqui o Constantino, né? Que faz aí o programa 4x4, mas também fazia tempo que ele não postava vídeo. Esse vídeo tá bem interessante. Vale a pena vocês assistirem até o final, hein pessoal? Já deixa aquele like, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, botão aí abaixo. Inscrito, inscreva-se nos outros vídeos. Postei uma coisa sobre o recuo do poderoso chefão, né? Não teve muito engajamento, mas tem alguma coisa acontecendo aí nos bastidores que a gente não sabe, né? Não sei quando o povo vai tomar conhecimento disso, mas alguma coisa está sendo feita. Vamos lá assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário ao final. A gente observa o que tá acontecendo no Sul e o incômodo dos progressistas. Eu chamo de comunista mesmo, eu vou chegar lá. O título que eu dei, eu usei neocomunista. Mas na Gazeta do Povo eu falei, o comunismo avança. E num grupo de liberais, alguns falaram, eu não usaria esse termo. As pessoas podem pensar no comunismo antigo, clássico, de fim da propriedade privada. E hoje em dia é uma coisa mais sutil. Eu falei, olha, se abana o rabo que nem cachorro, late que nem cachorro, parece cachorro. Pode chamar de gato, pode chamar do que for, mas é cachorro. Então esse troço é comunismo, é comunismo. É neocomunismo, é o que for, mas o comunismo tá avançando e tem a ver com o que Raymond Aron descreveu. Então nós precisamos entender isso, pra entender até mesmo o embate ideológico no campo das ideias que tá sendo travado por conta da calamidade no Sul. Antes de chegar nesse aspecto, vamos lá. O Seinfeld, Jerry Seinfeld, ele tá sob alvo dos ditos progressistas da Turma Woke, foi cancelado, né? Teve lá uma claque de 30 paspalhos que saíram na universidade quando ele fez um discurso. E ele também tá subindo o tom, então, e passando a criticar essa extrema esquerda, que ele nunca usou esse termo pra se referir a essa gente, comprando briga com o politicamente correto. Por quê? Porque ele tá percebendo que a coisa extrapolou. O pêndulo extrapolou demais. A foto que a Gazeta usou pra essa reportagem é dele com o Obama. Vocês vão lembrar que ele entrou no carro com o Obama, foi um marco. O Obama é um popstar, né? E o Jerry Seinfeld sempre foi um democrata. Um típico judeu novaiorquino democrata. Só que tem uma coisa. Ele, em primeiro lugar, ele fazia o programa de maior sucesso de comédia, né? Deixando política o máximo possível de fora. Eram piadas do dia a dia, do cotidiano. E talvez por isso fez tanto sucesso e soube a hora de parar no auge. Mas o ponto é que ele tá muito preocupado com a morte do humor. Então o discurso dele na universidade foi exatamente isso. Ele falou, olha, a vida é dura. A vida é dura, às vezes é um vale de lágrimas. É o que é, não o que a gente gostaria que fosse. Entra já o realismo. E se a gente não tiver uma válvula de escape, o riso é isso. Lascou. Não se levem tão a sério. Não se considerem redentores. Não fiquem imbuídos de uma cruzada moral onde vocês vão salvar a humanidade, o planeta e por aí vai. E não pode nem se permitir algum tipo de riso, de humor. Porque isso é trágico. E ele tá certo. Claro que ele tá certo. Bom, ele também tá preocupado, óbvio, com o avanço do antissemitismo. E aí a gente pensa nisso aqui, ó. Polícia secreta do Ramaz. Arquivos expõem vigilância sobre civis palestinos e jornalistas em Gaza. Puxa, deve ser terrível viver num lugar desses. Onde foi que eu já vi isso mesmo, hein? A gente vai falar mais à frente. O PT tentando convocar a sua milícia voluntária para espionar e denunciar os dissidentes. Aqueles que ousam não concordar com o regime. No caso lá do Ramaz, que o PT não, por acaso, simpatiza. Mais de 20 anos de terror. Um bode expiatório que é necessário, externo, para manter as atrocidades domésticas, que é a existência de Israel. Então eles destilam ódio o tempo todo aos judeus. Para justificar, de certa forma, a existência do seu regime de terror local. Então é sempre assim. Toda receita totalitária, terrorista, comunista, bebe da mesma fonte. Aí vem as consequências concretas. Homem incendeia sinagoga na França e é morto após tentar atacar policiais, pelo menos menos um terrorista. Mas tem muita gente que, de alguma forma, no âmbito dos intelectuais, vamos lembrar do Raymond Aron, tem muito intelectual dando algum tipo de respaldo filosófico, acadêmico, intelectual, a esse tipo de barbárie, o puro terror, tribal. Eu odeio certa etnia, certa religião, certo povo, então eu preciso eliminá-los. Eles são páreas, são leprosos, são desumanos. O processo de desumanização está em curso pela pena de intelectuais. E a consequência são os malucos se sentindo, de alguma forma, liberados para agir assim. Enquanto o Ocidente enfrenta seus vários problemas, a China e a Rússia, cada vez mais unidas, contando com o apoio do Brasil lulista, que entrou com tudo no eixo do mal, fecha um acordo por segurança econômica e energética. Xi Jinping e Putin se reúnem por duas horas e meia em Pequim e se concentram no apoio mútuo em interesses fundamentais. Quais são esses interesses? Ora, enfraqueceu o dólar, substituiu o Ocidente como hegemonia, como potência hegemônica, com os seus modelos socialistas, porque são modelos socialistas. Ah, mas tem bilionário na China. E pede para um deles, os oligarcas russos também, desafiarem o sistema comunista e ver o que acontece. Pergunta ao Rodorkovsky da IUCUS, pergunta ao bilionário do Alibaba na China e por aí vai. Então, não, são regimes comunistas que permitem a riqueza de alguns desde que não a utilizem para fins políticos. E mesmo assim, o Partido Comunista, ou o Putin, no caso da Rússia, são sócios de todas essas empreitadas. Não existe uma empresa na Rússia ou na China que, de alguma forma, não pertença ao Partido Comunista Chinês ou ao Putin. E estão lá eles com esses interesses comuns, que é, por exemplo, anexar a Ucrânia, no caso da Rússia, e Taiwan, no caso de Pequim. Enquanto isso, como diz o Rafael Fontana, que morou na China, e tem um livro muito importante sobre isso, Chinobil, eu chamo de Chinobil, mas Chinobil, escreveu, enquanto isso, o Ocidente discute linguagem neutra. Então, são tempos sombrios para aqueles que amam as liberdades individuais e, portanto, reconhecem, em vez de desprezar ou cuspir, no legado ocidental. A civilização judaico-cristã foi aquela que garantiu o máximo que a gente já teve conhecimento histórico de liberdades aos indivíduos. Isso não foi sem muito suor, sem muito sangue, sem muita luta e sem boas ideias, combatendo as visões estatizantes, totalitárias, coletivistas, que marcam outras civilizações, e, de certa forma, embates e tensões internas do Ocidente. O marxismo é filhote ocidental, como é o nacionalsocialismo, como é o fascismo e por aí vai. Então, tempos esquisitos nos aguardam. Aí, o Brasil, cada vez mais eixo do mal, e o Barroso, cada vez mais presidente, não do STF, mas do país, se reúne com o embaixador da China no Brasil. Deve ser para discutir a importância da Suprema Corte num processo de empurrar a história em direção ao progressismo, que é a missão que o Barroso, iluminado como é, se considera imbuído de tocar. Aí, a gente mostrou os chineses e os russos lá, mostrando força militar, união. Bom, e o que fazemos no Ocidente enquanto isso, então? Aqui, o último episódio do X-Men, porra, e eu era fã do X-Men desde moleque, foi minha primeira graphic novel, minha primeira revista graphic novel foi do X-Men. O último episódio do X-Men em 97 tem um orfo como personagem não binário, apaixonado por Wolverine. Aí, já viu que é assim que a gente vai enfrentar, então, os russos e os chineses, com um orfo apaixonado por Wolverine. Espero que o Wolverine não retribua e não, sei lá, perca seus aspectos de masculinidade tóxica, muito bem interpretados pelo Hugh Jackson, cá entre nós, para não virar, de repente, um Justin Trudeau, um imitador de focas da vida. Já pensou, o Felipe Neto vai ser o próximo Wolverine. Aí, lascou, né? Bom, por falar nisso, como nem tudo é desgraça, começa a ter algum tipo de reação no Ocidente. E o Reino Unido proíbe, então, ensino sobre identidade de gênero nas escolas. O governo anunciou ainda que crianças menores de nove anos não poderão ter aulas de educação sexual, que é um eufemismo, um pretexto, um manto para enfiar ideologia e sexualização precoce e banalização do sexo e ideologia de gênero nas crianças. Porque não é ensinar que o pipi faz assim, a pepeca faz assado, não é. Isso é discursinho de malandro. By the way, eu quero recomendar muitíssimo esse livro Por que o Gênero Importa, do Leonard Secks. É um livro fundamental sobre esse assunto. Recomendo muitíssimo. Eu tinha começado há muito tempo atrás, não tinha terminado, terminei hoje. Então, é um livro muito bom, talvez o melhor, sobre esse assunto. Bom, eu falei do STF e ainda no âmbito de guerra cultural, né? Fachin alerta para emergência climática e defende intervenção do judiciário. Enquanto o Barroso está lá com o embaixador chinês aprendendo como fazer uma intervenção mais efetiva, digamos assim. Então, de novo, não é de hoje que a gente sabe que a seita ambientalista virou um refúgio de comunistas. Eles antes diziam que o capitalismo era um fracasso porque não gerava riqueza para todos. Quando caiu o Muro de Berlim, a União Soviética, e ficou claro, que o mundo todo estava enriquecendo graças ao capitalismo, inclusive os chineses saindo da miséria por permitir uma economia um pouco mais capitalista, o que fez a seita dos ambientalistas começou a dizer que o problema é gerar riqueza demais e destruir o mundo, o planeta. E óbvio que eles iam usar a calamidade no Rio Grande do Sul, similar àquela de 1941, para dizer que o problema são as mudanças climáticas recentes. como se a culpa fosse dos negacionistas, do Bolsonaro. A Marina chegou a dizer isso. Se a gente parar de usar carro SUV, gasolina, e botar canudo de papel no copo, aí não vai ter enchente no Rio Grande do Sul. É muito científico. Como é científico o Dr. Fauci, que está sob fogo cruzado, inclusive o Elon Musk, marcando ele e pedindo persecution, indiciamento e por aí vai, porque foi criminoso o que ele fez. Criminoso. Aí, na linha da guerra cultural, o Lula vai lá e faz um discurso abjeto. Tudo o que ele fez até agora em relação ao Rio Grande do Sul é nefasto, e a gente vai falar um pouco disso, mas ele faz um discurso e tem uma tirada tosca, racista, dizendo que a Janja alertou a ele. A Janja é uma grande antropóloga socióloga, vocês devem conhecer a Janja. E ela ensinou para ele que tem muito negro, sim, no Rio Grande do Sul, que são os pobres que são mais afetados pelas chuvas. Então, o Hélio Lopes, que tem, digamos assim, lugar de fala, ele é um pouco mais escurinho que o Lula. Ele diz, chega de criar estigmas para os negros, mas Lula não vai parar porque Lula está sempre na militância de segregar. Ele precisa dividir os indivíduos para conquistá-los. Então, vamos ver. Eu não gosto muito de reproduzir falas do Lula porque me dá... Não vê o Lula no social. Porque eu não sei se vocês perceberam com toda a desgraça da enchente. Por mais que a gente veja, eu falei para a Janja domingo, é impressionante, eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. E no Fantástico apareceu muita gente e eu falei, não é possível. E aí a Janja falou, é porque são os mais pobres e porque moram nos lugares mais arriscados de ser vítima dessas coisas. Então... É, tem que abaixar o volume mesmo, né? Mas a gente tem que conhecer o inimigo, né? E o inimigo é isso aí, é um psicopata. É um psicopata. É um sujeito que, em vez de olhar o que aconteceu no Sul, cenário de guerra, devastação completa, e falar, meu Deus, eu preciso ter empatia com o próximo. Como eu posso ajudar as pessoas, os gaúchos, os indivíduos, os cidadãos, não. Ele consegue enxergar a divisão de classe, divisão de raça e por aí vai. Porque é a cara do PT. Bom, se você quer ver ser meu vizinho, oferecer resistência a esse comunismo... Bom, pessoal, esse aí é da turma do... Os animais importam mais que as pessoas, né? Porque aí ele está fazendo dissenção, né? Dissenção que fala de pessoas, né? Então, quer dizer, porque a pessoa, ela é... de uma cor, ela tem um valor maior. Meu Deus! Quando você fala assim, meu Deus, eu não sabia que o rei pulando estava lá. O que ele é? Ele é alguém mais importante que ele falou. Meu Deus, eu não sabia que lá tinha tanto... Mas ali a gente sabe que é só um discurso. Tó no discurso, né? Tó no discurso. Se fosse índio, eu estava falando. Então, bola tudo. Não é nem ele que bola com as banjas, né? Alguém fala para ele, olha, fala isso aqui que... Isso aqui vai, olha, no meio, vai bater na veia dos mongolóis. Os mongolóis de... Papai! Papai! É isso mesmo, papai! Alguns, né? Alguns que se vitimizam. Eu acho que tem uma massa esmagadora, a maioria aí não se vitimiza. Quando viu ele falando aquilo ali, sentiu nojo do que ele disse. De rocha? Abra! Mágico mesmo? Tem aqueles... acostumados no... a matar um leão por dia? É, no sentido... da palavra. Então, esses aí ficaram com nojo dessa fala, né? Aí o cara está dizendo o quê? Que... Estão fragilizados. Não sabem andar, não sabem pensar, não sabem trabalhar. Coitadinho, gente. Quando eu falo uma coisa dessa, é isso que me vem na cabeça. Coitadinho. Pegar uma madeira lá para a gente dar na boquinha dele. Ainda não conseguiu nem andar. Tá, ainda tinha... Eu não sabia que tinha tantos dessas pessoas lá diferenciadas. Oscars. Oscars, né? Oscars que... O cara não enjoa. É que o discurso dele é um discurso antigo, né? Discurso antigo que hoje em dia não cola mais. Eles não entenderam isso. Eles não conseguiram entender que esse discurso vazio aí não pega mais o povo brasileiro. O povo, a humanidade, não é nem só o povo brasileiro. A humanidade não cai mais nesses discursinhos baratos aí, não, gente. Pelo amor, né? Pelo amor, Barbudinho. O governo do RS solicita reunião com o ministro Haddad para que a dívida do Estado seja renegociada e cobrança comece após dois anos. Olha, eu acho que... Eu acho que se houvesse uma cobrança, ela tinha que ser parcelada, mas bem parcelada. Mas não era para haver, né? Vamos lá. Não era para haver a cobrança, mas se tivesse que haver, teria que ser 364 teraheites de parcelas, né? Lula e Taciso aparecem em uma disputa acirrada em pesquisa para eleições presidenciais de 2020. Eu não acredito nisso aqui, não. Não consigo acreditar nisso aqui, não. Uma pesquisa da genial Quest revelou que cenário eleitoral para 2026 com o ex-presidente... Ué, como ex? Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Taciso de Freitas. Vou tirar esse aqui porque pode dar algum erro, né? dos republicanos com o protagonista segundo o levantamento. Lula tem 46% das intenções de votos enquanto Taciso marca 40%, considerando um cenário em que ele seja escolhido como candidato. Ah, já começou a mentirada, né, gente? Pelo amor de Deus. A pesquisa realizada por meio de 2 mil entrevistas presidenciais com brasileiros com 16 anos ou mais em 120 municípios com uma margem de Ah, vai, Silvio. Ai, pai, não. Mas na onde que esse povo tá? Que ninguém, você não vê. O cara sai na rua, não tem ninguém e aí o cara ganha de novo. Para de papo curado. Para, 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 para. Já para. E aí Obrigado.